O Natal já é no próximo mês e este ano o consumidor vai ter uma surpresa com os preços na hora de preparar a ceia. Confira agora algumas dicas para não exagerar com os gastos do final de ano. Alguns produtos para a ceia de Natal vão ficar com o preço mais salgado neste ano. O Panetone, por exemplo, vai estar 5% mais caro do que em 2013, mas a expectativa de venda é de 4 milhões de unidades no país. A Associação Gaúcha de Supermercados prevê aumento de 6,6% nas vendas. Alguns produtos característicos da data estão até 5,5% mais caros. Para quem não quer gastar demais, algumas questões precisam ser levadas em consideração quando a ceia começa a ser pensada. Pesquisas de preços sempre é a melhor opção. Você tem que pesquisar aquele modelo que você quer, mais ou menos com as características, em 4 ou 5 lojas, para ver qual é que te faz a melhor condição. Assim tem que ser. Não pode fazer aquela compra de impulso. Ah, esse é bonitinho e tal, eu vou comprar porque eu gostei. Até pode, mas aí você vai pagar caro, possivelmente. E há diferenças significativas quando a gente faz essa pesquisa. E nos supermercados, os consumidores são unânimes. Os preços estão bem mais caros. Geralmente eu faço Chester no Natal. No ano novo a gente não tem nada planejado. Não vou comprar nada para Natal. Por quê? Porque eu tenho que pagar minhas contas primeiro. Pretendo reunir a família, né, Ico, e a gente não decidiu ainda a ceia, mas os preços dos alimentos estão cada vez mais altos, né, mas eu não decidi ainda o que comprar ainda, né. Então, vamos lá.